... e Luísa Neto, no violão, Nadar Chapina, no teclado, João Vítor Mameiro, a participação especial do professor Percy, na bateria, eu peço a todos os presentes que se aproximem aqui do palco para dar uma força aqui para a banda, calor humano é fundamental, com vocês a banda Grêmio. Boa noite, boa noite. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.